Olá pessoal, esse vídeo eu vou fazer em duas partes, esse vídeo é a primeira parte, vou falar sobre duas maneiras de plantar batata doce, as mais conhecidas são a batata roxa e a batata branca, também vou falar dos benefícios que a batata doce nos trazem, auxilia no combate à anemia, auxilia na inflamação, fortalece os ossos e auxilia na digestão e outros benefícios, então é isso pessoal, vamos plantar batata doce diretamente no solo, numa terra bem adubada e também plantar num saco, a batata doce demora para produzir no máximo seis meses, às vezes ela começa a produzir de três a quatro meses, beleza pessoal? Mais uma informação para vocês, a melhor época para o plantio da batata doce, nas regiões mais frias, em outubro e janeiro, então pessoal, vou mostrar na sequência o passo a passo para vocês, beleza? Olha aí, eu já estou plantando a batata doce diretamente na terra, olha só, as ramas, e aí vou separando as ramas, vou plantar ela em leiras, vai fazendo várias leiras, já deixei a terra, olha aí, apareceu uma cachorrinha aí, sempre aparece na horta, mas ela não atrapalha em nada, bonitinha, Então pessoal, aí já vou enxergar a terra nessas ramas aí, a terra para plantar a batata doce, ela tem que ter no mínimo uns 20 centímetros de altura, no máximo uns 30 centímetros, aí você junta a terra, deixa a terra alta, e a terra bem fofa, bem adubada, Para que a batata possa desenvolver, a maneira que ela vai ramando, ela vai desenvolver, uma semana ela vai pegar aí, depois eu vou regar ela, ela está sempre úmida e enraizar aí, beleza pessoal? Então é isso, olha aí, e para começar a produzir, é aquele tempo que eu falei, de 3 a 4 meses, você já vai poder tirar as batatas doces, essa aí é a batata doce roxa, Então pessoal, agora também vou plantar ela no saco, mostrar para vocês como que eu planto ela no saco, olha, vou abrir esse espacinho aí, e vou colocar já as ramas aí dentro aí, olha aí, vamos pegar as ramas e colocar de cima, Depois essas ramas ela vai pegar e ela vai descendo no saco aí, ela chega até a enraizar no chão mesmo, em volta do saco, e mais importante é as batatas que eu reproduzir dentro do saco, Porque o saco está com a terra bem preparada, está bem cheio de terra aí, olha aí, do beiro aí, estou colocando as ramas aí, vou colocar várias ramas, uma semana essas ramas também vai estar boa, vai pegar e vai enraizar, Agora para colher mesmo, vai levar de 3 a 4 meses, o máximo 6 meses, beleza pessoal, olha aí, agora eu vou plantar nas laterais dela também, aí vou furar o saco aí para colocar as ramas, Olha aí ó, colocar mais essa rama aí, olha aí, então eu já vou começar a furar as laterais do saco, para fazer duas voltas de rama de batata doce, beleza pessoal, olha, coloco mais um pouco de terra em cima, E a hora que molha, a terra começa a afundar, né, então quanto mais terra estiver em cima dela, melhor. Então é isso pessoal, olha aí ó, eu estou furando as laterais dela, vou fazer duas linhas aí, furando em volta do saco aí, olha aí ó, aí é só colocar as ramas, Colocar as ramas da batata doce aí, e você pode plantar vários sacos desses aí, aí eu estou fazendo um só para dar o exemplo para vocês aí ó, Olha aí ó, olha aí, de 4 a 6 meses para produzir, então eu vou colocar essas ramas aí, olha aí, a rama volta, essa rama ela vai descer e vai pegar na terra em volta também, Vai dar batata também em volta do saco, vai dar batata dentro do saco, e em volta do saco, daí ela vai começar a grudar no chão, Ela vai caindo das ramas e vai começar a grudar no chão, aí é a hora que começar a produzir, eu vou fazer um vídeo aí, mostrar para vocês aí, Beleza pessoal, olha aí ó, como é que ficou ó, tá plantadinha, olha aí em volta tudo ó, essas ramas tudo vão, vão enraizar aí ó, dentro desse saco aí, Dá para fazer vários sacos desses aí, eu vou colher bastante batata, basta você ter espaço aí no seu quintal, na sua horta aí, beleza pessoal? Olha aí ó, agora é só regar ela, pelo menos uma vez na semana, regar ela, em regiões que chove pouco, né? Então é isso pessoal, batata plantada no chão, e batata plantada no saco, essas são as duas maneiras de plantar batata doce, beleza pessoal? Olha aí ó, que bonito que ficou, então agora é só aguardar, daí eu vou fazer a segunda parte do vídeo aí, para vocês aí, colhendo as batatas, beleza pessoal? Se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe, me segue aí para mais vídeos, assista bastante meus vídeos aí, para fortalecer o canal, Então é isso, muito obrigado pela atenção, fique com Deus, se inscreva no canal aí, ative o sininho para receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal, beleza pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau pessoal!